Já venho me preparando, na verdade, há quatro anos que eu faço pedagogia online. Nunca foi um sonho em ser pedagoga ou ser dona de escola, mas Deus foi encaminhando. E a mãe do Vitor, minha sogra, já tem a escola há cerca de 20 anos, mais ou menos. Vocês têm uma escola, então? Nós temos uma escola. 20 anos de escola? Isso. É uma vida até maior do que o tempo de vocês juntos aí. Sim, e aí ela vem nos preparando para tomar conta do legado da família, né? E aí eu já venho fazendo a faculdade para poder tomar posse desse ministério, desse legado. E esse ano a gente foi de ponta para a escola e estamos lá. Eu queria fazer duas perguntas aqui. Primeiro, queria que você falasse um pouquinho da escola, onde é que ela fica, qual é o nome da escola e tudo mais. Mas você, na sua fala, você trouxe uma palavra que eu achei muito interessante, porque quando você se referiu à escola e você se referiu a essa questão da pedagogia, a educação das crianças, você falou ministério. Sim. E comumente a gente fala de ministério quando a gente associa a um trabalho para Deus, normalmente é ligado à igreja. Você pode falar da escola e falar como é que essa questão do seu trabalho, digamos assim, secular, como é que, de repente, ele ia ter um ministério também. Você pode falar sobre isso? Sim, posso. A escola é o Centro Educacional Aprendiz. Fica ali na QNL 6. QNL 6 é o quê? Taguatinga? Taguatinga Norte. Taguatinga Norte. Repete o nome da escola? Centro Educacional Aprendiz. Aprendiz. Que bacana. Muito bom. E lá é de dois anos até dez anos, que é do maternão um até o quinto ano, que é o primeiro ensino fundamental. A gente pega bem a parte da primeira infância, né? Que é do zero aos seis anos, da formação de caráter, onde o cérebro está em muito desenvolvimento, então absorve tudo que a gente ensina nessa idade, a criança absorve, né? A formação do caráter, você falou, é qual a idade, então? É da primeira infância, de zero a seis anos, que são os valores, que ali vai ficar tudo muito bem concentrado para levar para a vida inteira, né? O que a gente aprende nessa fase. E a gente absorve muito conteúdo, aprende muita coisa, adquire habilidades que na vida adulta, na adolescência, na vida adulta, a gente vai melhorando, aperfeiçoando essas habilidades. E é nessa idade, na primeira infância, de zero a seis, que a gente adquire tudo isso. Que a gente é uma esponjinha e absorve tudo que é ensinado, né? Que bacana, porque quando você fala de valores, até fiquei mais interessado em relação à escola de vocês aqui agora, porque você, antes de falar até da parte padrão da educação ali, que é a pré-alfabetização, alfabetização, a primeira coisa que você quis destacar aqui foi valores. Sim. Isso é um fator importante lá para vocês, assim, algo destacado no processo educacional das crianças? Sim, muito importante. Minha sogra, que conduz a escola maior tempo do que a gente, né? Ela é muito humanizada. Então, ela sempre teve muita relação de afeto, tanto com as crianças, quanto com os pais e os professores também, né? Que estão lá junto com a gente. E nós, como cristãos, dentro da igreja, que seguimos princípios e valores, a gente leva junto com a gente isso, né? A atmosfera que a gente carrega. Então, não tem como a gente trabalhar e não pautar esses pontos que são importantes para a gente, ainda mais com as crianças, né? Então, no dia a dia ali, que tem briga, principalmente da idade da Liz, de dois, três anos, ah, é meu, me dá, não sou mais seu amigo. E também na fase ali dos dez anos, dos oito anos, que é o descobrimento, né? De identidade, quem eu sou, respeito com o próximo. Então, tudo isso é oportunidade para a gente trabalhar as nossas virtudes e os nossos valores, né? Levar paz, amor e alegria dos anos, do reino de Deus e trabalhar todas as virtudes e valores de respeito, de poder respeitar o próximo com as diferenças, porque ali, todo mundo, as crianças já vêm com uma bagagem cultural e social de onde elas vivem, né? Do ambiente, da sociedade, da família, a característica daquela família traz consigo. Então, todas essas diferenças a gente também trabalha dentro da escola para poder respeitar, para falar que não é errado, nem certo, mas que a gente tem que respeitar que é a realidade do próximo. Então, a gente trabalha todos esses valores. Que bacana, que bacana. Bruna, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você trouxe um detalhezinho tão interessante, porque você falou da disputa ali das crianças por um brinquedo, por um objeto. E é normal. É normal. Sim. Aí você traz esse momento da disputa, que comumente, em casa, é um momento desgastante para a mãe, para o pai. Poxa, está brigando de novo. Mas você falou aqui agora para a gente, que é a oportunidade para trabalhar valores. Sim. Então, esses momentos de aparente discórdia ou de aparente disputa que você reforça, você disse que é natural, eu preciso, às vezes, mudar a minha ótica. Às vezes, a gente chega, ah, de novo, briga, de novo esse problema. Eu posso enxergar, então, como uma oportunidade de estar trabalhando na educação dos valores dos meus filhos. Sim, tudo isso. E aí tem a ver com a outra pergunta que você me fez do ministério. Porque existem os sete montes da sociedade, né? Da influência da sociedade. E um deles é a educação. E por que esses montes? É uma estratégia para a gente fazer discípulos. E de pregar a minha palavra e fazer discípulos. E aí vem com tudo isso, todos os ensinamentos bíblicos, né? De Deus, de Jesus, que a gente tem na Bíblia. E as oportunidades, tanto as nossas oportunidades de vida, as dificuldades que a gente passa na vida, a gente não tem que aprender com elas. É a mesma coisa com as crianças. E cabe a nós, pais, os nós da escola, que estamos ali auxiliando os pais no ensino e na educação, utilizar esses obstáculos, essas diversidades, para poder ensiná-los, né? Olha, não é assim. A gente tem que resolver dessa forma. É dessa forma que a gente resolve. O brinquedo é do amigo. Vamos pedir? Amigo, vamos aprender a compartilhar? Aí vocês podem brincar juntos. Juntos é mais legal, entendeu? Não precisa... Cada um tem a sua individualidade, mas a gente trabalha muito a parte do coletivismo também, né? Para aprenderem juntos. Até porque é coisa... Aí vem a primeira parte que eu falei, que a gente leva para a vida inteira. porque a gente não faz nada sozinho, né? E aí a gente trabalha tudo isso. E toda oportunidade, até mesmo com os pais, a dificuldade que os pais têm em coordenação, a nossa coordenadora trabalha tudo isso. E a gente que está de fora enxerga muitas coisas que às vezes os pais não enxergam, né? Então, ah, meu filho, é isso, é isso. Dá muito trabalho em casa. Ou ele age assim aqui na escola, mas em casa ele age diferente. Então vamos trabalhar, mãe? Vamos trabalhar, pai? Essa oportunidade, essa diversidade, esse problema que a gente está tendo com essa criança. O que a gente pode fazer? O que está faltando? O que a gente vai ensinar para ele? Como que a gente vai ajudar essa criança a resolver esse problema? E aí a gente também trabalha a autonomia, né? Para a criança aprender a resolver as suas questões sozinhas, mas da gente poder auxiliar e mostrar como que se faz, né? Seguindo todos os princípios, as virtudes. E eu acho importante a questão dos princípios e da virtude, ainda mais no dia de hoje, que as crianças têm muita facilidade de acesso à informação. E vem muita informação errada, né? Que acaba desviando ali as crianças. E na escola eles veem a gente, os professores, a coordenadora, até a tia da limpeza, como algo seguro, é um ambiente seguro. A gente passa isso para eles. Ó, aqui você pode confiar na gente. O que está acontecendo? Então há essa troca que eles acabam recebendo o que a gente fala com muita verdade para eles. Então a gente tem todo esse cuidado do jeito que fala e o que fala, porque acaba sendo essa verdade e eles levam isso para a vida toda, né? Que espetacular! Olha, eu fico tão feliz quando vem aqui que alguém fala sobre educação e com uma maturidade tão bacana. Bruna, parabéns! Ah, obrigada! Eu só quero olhar que tem um pessoal que mandou mensagem aqui, quem está acompanhando pelo YouTube, né? A Aline mandou uma mensagem aqui. Amiga Bruna, amo você! O clube das fãs da Bruna aqui, Vitor. E aí o pessoal... E o pessoal lá da escola está aqui, o CEAP, Centro Educacional Aprendiz, botou aqui, amamos o que fazemos. Lugar de gente feliz. Quem que cuida lá do YouTube? Deve ser minha sogra. Sua sogra. Isso daqui é muito forte, né? Eu queria até convidá-la um dia para vir aqui. Vocês podiam trazê-la um dia aqui? A gente traz. Quando ela bota aqui, amamos o que fazemos, é tão bacana, porque colocar os nossos filhos em uma escola e tão novinhos é uma atitude de muita confiança. Muita confiança. E tudo que você trouxe aqui, esse momento aqui, Bruna, só potencializa a nossa confiança e tranquilidade. Poxa, pode botar ali, que é um lugar bacana. Ela só... Como é o nome dela? Ana. Ô, dona Ana, um abraço para a senhora. Ela botou aqui, ó. Família e escola juntos por um mundo melhor. Respeito e afeto. Vamos lá. Eu queria tocar num assunto assim, que eu acho que, de repente, não está muito ligado a você, se talvez esteja mais ligado a nível médio. Sim. Mas, às vezes, a gente tem visto, talvez até cada dia a mais, atualmente, às vezes, pais querendo disputar com o professor ou o pai não ensinando os seus filhos a respeitar os professores como havia no passado, digamos assim. E aí que a sua sogra traz a questão da parceria. Sim. Esse é o caminho mais inteligente, né? É o caminho mais inteligente. Na nossa época, tudo era mais fácil, né? O bullying era brincadeirinha que a gente tirava ali um com o outro e não tinha problema. E até a relação com os pais, eu acredito que era mais fácil também. eu tiro pelos meus pais. Mas é mesmo uma parceria. A gente, o filho, não são nossos, da escola, né? A gente está ali para auxiliar, para ajudar, para entregar o conteúdo programático, sim, mas também auxiliar nessas outras coisas, da emoção, de questão de paternidade, de maternidade e de adversidades que eles têm dentro de casa. Porque muitas crianças trazem para a gente. Ah, minha mãe isso, meu pai isso, lá em casa é assim. E aí a gente tem, como é uma escola pequena, a gente tem cerca de 100 alunos. E tem alunos que estão lá desde os dois anos e vão sair agora com os 10, porque não tem mais para onde ir e tem que sair. E tem alunos também que são filhos, que os pais já foram alunos da escola. então é uma relação de muito respeito, de muita admiração e de intimidade. Então, a gente tem essa abertura de chamar lá na escola e falar, ó, chegou até isso na gente, pai, mãezinha. E como que a gente vai resolver? Está acontecendo alguma coisa? A gente pode ajudar? A gente pode indicar um psicólogo, algum profissional? Então, a gente tem essa conversa, esse relacionamento aberto, né? De carinho e respeito. Então, da mesma forma que os pais confiam filhos deles a gente, a gente faz essa troca, né? Que bacana, muito bacana isso. Você até falou um pouco antes, às vezes os pais sentam e falam, ah, meu filho em casa é diferente. Você se contribui com a educação além da escola. Sim, vai além da escola. Além da escola. Que bacana. Vem cá, Bruna, o nosso tempo aqui voa. O nosso maior adversário é o relógio que não para. A gente já estourou, na verdade, mas não tem problema. Mas me diz uma coisa, que o pessoal pode entrar em contato, assim, de repente alguém está com desafio na educação do filho. Pode. Alguém tem, sei lá, dificuldade com determinada postura de uma criança. Ou alguém até procurando uma escola. Sim. Como é que elas fazem para poder entrar em contato contigo? Pode entrar pelo meu WhatsApp, posso dar o nome? Claro. 619-9994-4744. Ok, eu vou pedir para você repetir bem devagarzinho. Você que está em casa, uma oportunidade espetacular. A gente precisa aprender no nosso dia a dia a não querer enfrentar todas as coisas sozinhos. Isso. Está sendo dado para você aqui agora uma grande oportunidade, uma porta que está se abrindo. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de um rapaz que está querendo empreender, ouvi um bate-papo com alguém aqui, e falou assim, me ajuda, eu quero empreender. Eu já falei para ele, com quem bate-papo que você ouviu, que mexeu mais com você, que eu vou te colocar em contato. Então, os nossos parceiros, eles vêm aqui, eles abrem as portas, eles têm que aproveitar. Eu vou pedir, Bruno, para você repetir, por gentileza, o seu WhatsApp. Você que está ouvindo, então para um pouquinho, pega a caneta, anota. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser conversar alguma coisa, se quiser ir lá conhecer a escola também, a oportunidade é agora. Por favor, Bruna. É 619-9994-4744. 619-9994-4744. Maravilha. Centro Educacional Aprendiz SEAP, lá em Taguatinga, onde? Na QNL6. QNL6. Me fala o nome da sua sogra, perdão que eu esqueci. Dona Ana, me perdoa. Um abraço para a senhora, obrigado por ter liberado a netinha, que deve ter doído um monte. Liberado o filhote, que está aqui também, o Vitor, meu amigo. Um abraço. Obrigado, Vitor. Muito obrigado por ter liberado a sua nora. Que maravilha, hein? Feliz por vocês. É gostoso ver vocês falando de educação. Parabéns. Vamos fazer uma parceria, eu quero vocês aqui perto da gente. Vamos. Vamos sim. Me convido que um dia eu vou lá na escola, eu quero conversar com a sua sogra, conversar com vocês. Vamos multiplicar esse sentimento ministerial envolvido com a educação. Parabéns, parabéns, parabéns. Eu que agradeço. A sua grana mandou aqui, ó. Deus abençoe a todos. Abraço. Amém. Alguém está pedindo o telefone. Repete, por favor, querida. 619-9994-4744. 619-9994-4744. Senhoras e senhores, essa foi a Bruna Tavares, está aqui com a gente também o Victor Tavares e a pequenina Liz Tavares. Um abraço, dona Ana. Obrigado. Obrigada, Léo. Valeu, Yuri.